Em Minas Gerais, as placas com padrão do Mercosul, placas de carros, aquelas azuis e brancas, que tem uma letra a mais e um número a menos, aqui em Minas, elas só vão ser adotadas pelo Detran em março. No resto do país, o emplacamento começou já, o emplacamento obrigatório, na última sexta-feira. Nas ruas, nada da placa nova. Nem os carros novos estão com o modelo do Mercosul. O motivo é que Minas Gerais ainda não começou o novo emplacamento. Desde que foi decidida a adoção da nova placa em 2014, a implantação foi adiada seis vezes. Disputas judiciais e novos prazos atrasaram a mudança. Então não havia aqui em Minas Gerais o órgão de trânsito, o órgão estadual, dispondo as normas para o credenciamento, para a autorização dessa comercialização das placas. Quais seriam os requisitos, o que essas empresas deveriam ter para poder, efetivamente, prestar esse serviço e comercializar as placas. Segundo o Detran de Minas Gerais, a implantação nos veículos zero quilômetro só terá início no dia 2 de março, a fim de atender os 853 municípios do Estado de forma igual e eficaz. Mas a Associação das Empresas Estampadoras explica que esse prazo pode ser prorrogado, já que os estabelecimentos ainda precisam fazer um cadastro. Esse cadastramento é um preenchimento por parte daqueles que querem operar nesse mercado de tanto documentos atestados, capacidade financeira e capacidade operacional, de máquinas, de tudo, para que o Detran analise os requisitos formais e materiais, se eles estão sendo atendidos, para que ele autorize que aquela empresa possa vender as placas, comercializar as placas no mercado. A associação também revela que, apesar do atraso, todas as empresas já estão prontas e investiram bastante para adotar o novo modelo. Fizeram investimentos, as máquinas já foram compradas. A grande questão agora é fazer os cumprimentos formais das determinações do órgão de trânsito. A nova placa será obrigatória apenas para o primeiro emplacamento. Para quem tem o modelo antigo, a troca deverá ser feita em caso de mudança de cidade ou Estado, roubo, furto, dano ou extravio da placa. Caso contrário, os carros que têm a atual placa cinza podem ficar assim até o fim da vida útil do veículo. O novo modelo apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do atual adotado em todo o país. São mais de 450 milhões de combinações possíveis para viabilizar o crescimento da frota no Brasil. Todas terão também um QR Code com várias informações que vão ajudar na fiscalização e controle. Este especialista em trânsito critica o atraso e acha que a demora é ruim para a imagem do nosso Estado. Se todo o país conseguiu caminhar, se todo o país conseguiu colocar em dia, essa determinação que não é nova, ela já é bastante antiga, ela já vem de bastante tempo. Então, a primeira questão é do estranhamento em si, de você ver o Estado de Minas, que é um grande Estado do país, ter um comportamento completamente diferente do restante do país. Segundo, que nós vamos começar a ver essa dificuldade de compatibilização de sistemas, em que você vai ter um sistema para o resto do país e um sistema em vigor aqui, atrasado em relação ao resto do país. O Ministério da Infraestrutura informou que atualmente são quase 5 milhões de veículos emplacados com a nova placa. E a expectativa é que até o fim de 2023, o Brasil já esteja com quase toda a sua frota circulando com o novo modelo. Nós temos um movimento bastante grande de fronteiras e tudo onde um entra e sai. Então, isso começa a facilitar a circulação de pessoas, bens, mercadorias em todos os países, porque o controle fica mais fácil, há uma padronização. Agora, como o nosso entrevistado disse aí, a última vez que essa medida foi prorrogada foi em 2018. Então, o governo de Minas teve pelo menos os dois últimos anos para fazer essa adequação. E sabe por que o resto do país conseguiu e nós aqui não conseguimos? Porque o credenciamento das estampadoras e fabricantes de placas começou dia 29 de janeiro, agora dois dias antes do prazo se encerrar com uma portaria publicada pelo governo do Estado. Nem esse governo sabia que teria essa obrigatoriedade e, pelo visto, muito menos o desorganizadíssimo governo anterior.